Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Workshop da Casa. O meu nome é Elsa e hoje vamos aprender a construir o nosso tabuleiro decorativo, que poderá ser uma excelente inspiração para o Dia dos Namorados que se aproxima para servir um pequeno almoço super romântico à vossa cara metade. Podem acompanhar-nos em direto nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram, colocarem as vossas dúvidas e as vossas questões que vão ser respondidas durante o nosso Workshop e muito, muito em breve, mesmo que depois coloquem mais dúvidas, entretanto, vamos sempre respondendo e para me ajudar com este tema, não poderia ter outra pessoa para me apoiar, senão a Margarida Lopes. Olá Margarida, obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada Elsa, mais uma vez obrigada por fazer sempre um projeto engraçado para vocês e estou muito feliz. E já fazes parte da família LeRoy Merlin, estás farta de fazer coisas giríssimas connosco e hoje não é exceção. É verdade e eu fico sempre feliz porque são projetos que dá-me bastante gosto fazê-los porque posso fazer a minha criatividade voar um bocadinho mais às vezes do que aqueles trabalhos que temos que cumprir, de maneira que eu estou super feliz. Hoje é um projeto muito engraçado e que acho que às pessoas é fácil e dá bastante jeito também numa casa ter um tabuleiro para fazer uma pequena surpresa. É importante frisarmos que a Margarida é super perita e tem imensa experiência profissional tanto em trabalhos de decoração como com papel de parede e também a voltar a reciclar e a dar uma nova vida a materiais e a produtos que às vezes temos em nossa casa que já não são utilizados diariamente e damos uma nova chance àquele produto, àquela mobília, por exemplo. Exatamente. A Margarida gosta muito desse tipo de trabalhos e desenvolve muitos projetos nesse sentido muito interessante. É verdade, é uma área que eu realmente adoro, sou apaixonada por dar vida àquilo que já pouca gente já não quer ou deita fora ou pensa que vai deitar fora. Eu dou sempre a ideia de reaproveitar, faz pena, madeiras boas, deitar fora. Portanto, é uma das minhas áreas que eu adoro, é realmente fazer o reaproveitamento, seja do que for. Dar uma nova vida, passar, pintar e a história começa uma história nova daquela peça. Eu adoro, adoro mesmo. Exatamente. Muito bem. Então, e hoje, para o nosso workshop, vamos começar, não é? Vamos sim, senhora. E o que é que vamos precisar para fazer este tabuleiro todo personalizado e todo romântico? Que eu vou-te pedir, Alissa, a favor, Elsa, o tabuleiro, porque já agora vou apresentar o tabuleiro, porque esta já é a peça. Este é o produto final, não é? Exatamente. Lindíssimo. Ora bem, eu então vou apresentar, realmente é isto, Elsa. É este o tabuleiro que eu vou construir, e que já construí este, e vou aqui fazer o passo a passo para as pessoas perceberem, como não é difícil fazer, é realmente ir comprar alguns materiais que são necessários e depois é mãos à obra. Tenho a certeza que quem estiver a ver este tabuleiro vai querer fazer já lá em casa. Sem dúvida nenhuma. Vai, porque é uma coisa gira. É realmente dar jeito, porque precisamos. Mesmo um objeto decorativo e mesmo versátil para o dia a dia. É mesmo prático. É algo que precisamos numa casa, é um tabuleiro. De maneira que vou-te passar o tabuleiro e vou então... E vamos começar? Vou começar, mãos à obra. E então vou começar pelo seguinte. O que é que é necessário para nós construirmos este tabuleiro? Neste caso, eu fui ao Le Juan Merlin buscar as madeiras que vou construir. Então as madeiras, fui buscar um painel de pinho, que já está até bastante lisinho, portanto é um painel limpinho, madeiras limpas, é na qual vou fazer a base. E comprei então umas ripas, umas ripas com a mesma espessura e com o mesmo tamanho, a mesma largura, para poder fazer então o acompanhamento das partes laterais do tabuleiro. E então o que eu preciso basicamente para esta construção é só esta base de madeira. A medida também pode ser depois adaptada também ao gosto e à necessidade de cada pessoa, de cada família. Exatamente. Normalmente um tabuleiro tem... Esta é uma medida usual, não é? que tem 47 centímetros, portanto é perfeito. É a medida mais comum. Sim, para servir, não muito grande, depois também não dá muito jeito, neste caso. E as traves aqui também podem ser mais altas ou menos. Eu escolhi estas e porque quis fazer também um trabalho que desse um bocadinho mais de charme ao tabuleiro. Então escolhi esta, porque as madeiras normalmente são madeiras, são todas do mesmo tamanho, não é? Sim, com a mesma forma. E com a mesma forma. E eu então pensei, não, vou fazer um trabalho, vou fazer um pequeno desenho, não há nada de especial, mas que lhe dá logo ali uma graça ao tabuleiro. E pronto, então o que eu vou precisar é das duas ripas iguais para os topos e outras duas para fechar. Portanto, eu já trago o tabuleiro, como não temos muito tempo para fazer tudo, não é? Já trago aqui esta parte meia preparada. É um trabalho muito simples, mas também leva algum tempo. Sim. Temos de nos dedicar a perder algum tempo na construção. Exatamente, temos de fazer, cortar, primeiro isto vem em ripas de 1,40m, salvo erro. Sim, sim. Temos de escolher, temos de usar então a caixa de esquadria que eu passo aqui também para cortar as ripas, pronto. Que é super fácil, portanto, temos de usar o serrote de madeira e temos de ter algum cuidado, sempre que estamos a trabalhar com cortes, tudo que seja cortes, temos de ter algum cuidado para não nos aleijarmos. Isto é fácil porque nós colocamos as nossas madeiras, portanto, bem presas e serramos à medida que nós queremos, portanto, é tranquilo. Não é nada que a pessoa fique preocupada por estar a usar um serrote. Sim. E quem gosta de bricolagem também acaba por ter que usar mesmo outras ferramentas que não só manualmente, porque senão cortar, por exemplo, isto manualmente era impensável, até porque temos uma espessura que dava muito trabalho. E pronto, então, o que eu vou usar é fazer os cortes que já fiz, depois vou precisar então de usar, isto é a parte da matéria, e depois temos a parte então de todo o material que vamos precisar. Vamos precisar então de cola branca, porque vou usar como decorativo, como nós vimos, o fundo do nosso tabuleiro, eu vou usar um papel de parede. Um papel de parede. Porque para além da construção, depois fazemos a parte decorativa, que é o que vai dar mais graça também ao... E podemos usar qualquer tipo de papel de parede para este trabalho, para este projeto? Sim, podemos usar qualquer tipo, quer dizer, depende, há papéis que são mais apropriados do que outros. Mas este papel é um papel muito bonito, que eu adoro, portanto, que é do Leroy Merlant, que é romântico. E o que é que acontece? Ele é um bocado... Tem textura. Tem textura. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colar o papel e depois no final vou dar três camadas de verniz com o osso, mate. O que é que vai fazer? Essas camadas de verniz vão fazer com que aqui, mesmo que caia água, café, nós podemos limpar. Acaba por preservar assim o papel de parede e não danifica o nosso... Isso, pois, é também uma questão, se a pessoa quiser pôr um vidro, pode pôr, portanto, é relativo, pois esta parte já é um bocadinho... Há também a sua opção. Exatamente. E então, na construção, vamos mãos à obra e vamos começar a trabalhar. Recordo a quem está a acompanhar o nosso workshop, que também vamos ter disponível a lista com as referências de todos os produtos que estamos a usar. Portanto, quem depois quiser começar a trabalhar logo lá em casa, fica com tudo disponível para ir à loja e para fazer as suas compras, para depois brilhar, não é? E para fazer o tabuleiro. Para fazer este tabuleiro fantástico. Pronto. Então, eu aproveitei, lá está, um resto de papel de parede, que sobra de uma colocação. Sim. E há que dar também uma vidazinha àquele resto de papel. Então, aqui, este como é muito romântico e para a data que era, preparei. Então, o papel de parede na madeira, nós temos a madeira em bruto, portanto, a madeira não tem acabamento nenhum. O que é que nós vamos fazer? Vamos usar cola de madeira para pôr o papel de parede. Esta é uma cola fácil de espalhar. Fácil de aplicação. Sim. Pronto. Eu vou usar aqui bastante cola. Esta é a primeira parte, porquê? Porque depois, quando nós começarmos a unir as peças do tabuleiro, convém que esta parte já esteja pronta. relembramos que, uma vez mais, este tabuleiro tem as medidas, normalmente, já usuais neste tipo de acessórios, mas lá em casa podem adaptar perfeitamente às suas necessidades, o tamanho e tudo. E até mesmo o tipo de madeira também pode ser adaptado, não é, Margarida? Este será, se calhar, o melhor para trabalhar... Esta madeira é uma madeira limpa, mas se nós tivermos restos de madeira, também podemos perfeitamente... Também pode ser usado, sim. É só uma questão de termos as medidas que nós precisamos. Se for necessário comprar algumas outras, as laterais normalmente, se tiver, dá tudo para usar, como eu te digo. Pronto. A cola é aqui, eu meti a cola. Elsa, se virmos que tem pouca... Aqui, sobretudo, aqui nos cantinhos, convém reforçar as colas. E depois, com esta espátula, nós vamos esticar o papel. Pronto. Aqui está a base. Agora, temos uma sobra de papel, não é? Nas partes todas, temos uma sobra. Então, é assim. Depois de ele estar esticado, vamos vincá-lo com a mão. E vamos fazer uma coisa... Que até foi num workshop, uma participante que me ensinou. Sim. Isto uma soa também não ensina só. Estamos sempre a aprender, não é? Com uma lixa, nós vamos usar, para este trabalho, vamos usar dois tipos de lixa. Vamos usar uma lixa 80, que é mais grossa, e vamos usar uma 120, que é para amaciar, depois no final já da peça estar toda trabalhada. Podemos pegar, por exemplo, neste exemplo das lixas, para quem não está tão habituado a trabalhar com este tipo de materiais, como é que podemos fazer a escolha da lixa? Por exemplo, o grão. Temos uma de 80 e uma de 120. Qual é que é a principal diferença? Temos várias mais, mas 80 é o suficiente, é forte, vai nos ajudar também, porque isto é uma madeira relativamente mole. Portanto, a 80 é boa, porque depois com... Vou usar também a lixadeira elétrica, ela acaba por dar logo ali uma forma boa e lisinha à nossa madeira. Mas agora vou usar esta e para explicar só como é que nós vamos cortar o papel. Madrida, vou-te só tirar isto daqui, para lá em casa conseguirem ver bem o pormenor do trabalho que estás a fazer agora. Vou só organizar aqui mais para trás. Assim fica perfeito. Fica super à medida e não vamos... Já explico. É que assim nem sequer corremos o risco do papel rajar. Fica mesmo certinho. Fica ótimo. Parece fácil. E é fácil. Isto é mesmo, é só usar a lixa. É super fácil, não é uma coisa... Relembro lá em casa que podem colocar as vossas questões. A Margarida está aqui para ajudar e para responder a tudo. A dar imensas dicas e sugestões, tanto para este trabalho, mas que não podem ser utilizadas para outras ideias. Portanto, estejam à vontade. Nós respondemos a tudo. Esta alça cansa um bocadinho os braços, mas é bom. É bom, também é bom. Ficamos aqui. E pronto, temos aqui a nossa base que está pronta. Tão simples e fica tão bonito. E fica super direitinho. E não temos que andar com o x-á, com a tesoura e fazer medidas, não. É colocar, deixar o excesso e com uma lixa 80 grão, 80 grão, com um bocadinho de força. É bom para gastar também de energia. E já está. Está pronto. É uma base gira. Podemos usar esta técnica para forrar o móvel e imensas coisas. Portanto, para cortar o papel de parede. Está bom. Então, vamos a seguir. Próximo passo. O que é que eu vou fazer agora? Já tenho esta parte pronta. Vamos então às madeiras. Eu já pré-cortei as madeiras. E já fiz aqui alguns trabalhos de corte na minha oficina. Pronto. E o que é que acontece? Eu fiz um desenho, umas ondinhas na primeira tabuazinha. E fiz o primeiro corte. Portanto, eu fiz este corte. E depois de fazer este corte, também vou fazê-lo e exemplificar. O que é que vamos fazer? Vamos juntar, então, à segunda. E vamos com um lápis. Portanto, vamos... E temos que, aí, temos que, realmente, juntá-las mesmo direitinhas. Que é para ficarem, exatamente, uma peça igual à outra. Porquê? Exatamente. Porque, depois, quando nós vamos cortar a segunda, ela já está feita à primeira. Exatamente. E fica mais ou menos igual. É claro que, Elsa, isto é uma coisa artesanal. Atenção. Não é nenhuma máquina, não é? Mesmo que não fique... Mas também acaba por dar um toque especial. Não, dá. Pronto. Depois, no fim da pintura e tudo pronto, fica muito ótimo. Sim, fica muito ótimo. Então, passamos para a parte do corte. Esta é, talvez, a parte que eu quero aqui relembrar. Já tenho falado em outros workshops, que é preciso ter muito cuidado, mais atenção, de segurança. Pronto. Exatamente. Porquê? Porque nós vamos trabalhar com um tico-tico, que é uma ferramenta que dá muito jeito para os nossos trabalhos, só que é uma serra elétrica. Exatamente. E com todas estas ferramentas que nós usamos, até pode ser de fácil utilização, mas quais é que são os acessórios que não nos devemos esquecer para executar estes trabalhos em segurança? Muito importante no corte, qualquer corte, com um tico-tico, podemos usar uns óculos. Eu, normalmente, vou ser muito sincera, o cuidado que eu tenho mesmo, eu não uso luvas, porque gosto de sentir a peça e a máquina também. Mas já tens muitos anos de experiência. Pronto, mas as luvas eu considero que não é muito importante aqui. Eu, pessoalmente, mesmo sem experiência, acho que não dá muito jeito. Ok. Podem pôr uns óculos, mas também não salta muitas farripas nem nada, portanto também não é assim tão importante. Mesmo o que é importante é o que eu vou fazer agora, que é ajustar a peça. A peça tem que estar muito firme para quando eu vou fazer o corte. Pronto, eu agora aqui já tenho realmente a primeira parte e vou cortar esta aqui. Ok. E vou exemplificar, esta parte é importante, temos que ter sempre uma bancada fixa. Eu usei uma tábua velha, que não é velha, é uma tábua de trabalho, mas que me dá aqui uma certa altura. Alguma, sim. Pronto. E vou fazer uma coisa que é, isto é que é importante, que é estes grandes vizinhos que são maravilhosos, que apertam. E vou então prender a minha peça, porque vou fazer um corte. E dá toda a estabilidade necessária para também a peça não fugir e para a ferramenta não... Pronto. Ou seja, ela está presa. Sim. Não é? E eu aqui vou poder cortar. E estes cortes normalmente não são longa à primeira. Nós vamos cortando com o tico-tico e vamos ajeitando a peça conforme ela nos vai dando jeito. Que é para podermos andar, sem corrermos também riscos, estarmos muito próximos da nossa mão. Exatamente. De maneira que agora vou começar nesta parte e depois vou ter que mover novamente a peça. E vou... Margarida, temos duas perguntas. A primeira. Se tiver ainda um restinho de cola de papel de parede, também serve para este trabalho? Naquele momento em que colámos papel de parede à nossa madeira. É assim, sim. Nós podemos usar também cola de papel de parede, mas aí temos que misturar sempre a cola de madeira. Cola branca. Isto porquê? Porque a cola branca é madeira e nós estamos a usar um papel à madeira. Se eu tivesse a usar um papel à parede, eu punha só a cola de parede. Eu às vezes, quando é peças muito grandes, para não gastar muita cola branca, faço essa mistura. Sim. Mas aqui é pouca cola. Mas a cola de madeira é sempre fundamental. É fundamental, sim. A de papel também pode juntar com a cola de madeira, mas fundamental é porque é madeira. Exatamente. Só mais uma questão, Margarida. Se for uma madeira já com algum tratamento, verniz, por exemplo, é necessário retirar o verniz ou podemos aplicar diretamente a cola? Não. Aí temos que fazer um despolimento da peça. Isto porquê? Porque o verniz laca-nos, portanto, a passagem da cola à madeira. Ou seja, fica à superfície e não fica um trabalho muito perfeito. Então é sempre importante retirarmos. Passamos a lixa e fazemos o processo normal. Então agora vou começar aqui o tico-tico. Portanto, lá está. Temos uma serra. É este o cuidado. Temos de ter cuidado sempre com as mãos. Temos de ter a peça sempre bastante presa. E então, convém pôr os óculos. Não os vejo. Lembramos que a Margarida já tem imensa experiência. Faz imensos trabalhos. Sempre com estas ferramentas. Já está super acusada. Desculpa interrompi-te, mas há aqui uma coisa que nós sempre que sentirmos que a peça está a fugir, paramos e apertamos ou voltamos outra vez. Que esta parte, porque às vezes nós vamos atrás e podemos nos aleijar. Portanto, é importante aqui... Vamos lá. Pronto, aqui depois tiramos a serra, porquê? Porque eu vou precisar de fazer exatamente aquilo que eu tinha dito, que é voltar a pôr a peça ao meu. Temos disponível na nossa loja todos os materiais, todos os acessórios também de segurança. Para quem está a iniciar, é importante sermos isso em consideração. Quando já temos uma certa experiência, uma certa vontade, conseguimos controlar. Mas não devemos facilitar mesmo assim. Não devemos facilitar. E quem está a começar também sabe que tem disponível todos os acessórios, portanto, não hesitem em... Mas já os jogamos pelo seguro. Exatamente. Então vou aqui continuar. E pronto. Temos a nossa parte do tipo-tico feita. Muito bem. Esta operação é feita nas quatro ripinhas que nós temos. E eu agora vou mostrar aqui que ela fica a precisar de outro trabalho, que é a parte que vamos usar agora, que é lixar as peças. Sim, porque está com muitas irregularidades. Aqui já passou, já passei uma lixa. Portanto, já se vê um bocadinho a diferença. Ela fica assim. Até porque isto do tipo-tico é uma coisa que, pronto, com alguma experiência nós vamos fazendo um corte mais direitinho. Mas às vezes fica assim meio torto, mas nada que depois não se resolva com as lixas. Pronto, porque as lixas no fundo a função delas é isso. E então eu pego aqui nesta peça. E já tenho esta. Pronto. E aqui estão elas as duas e elas as duas. Portanto, este é o trabalho que é, digamos, o trabalho que vai levar um bocadinho mais de tempo e paciência lá em casa. Podem também fazer um tabuleiro sem recortes. Eu considero que quanto mais haja ali um bocadinho mais de desafio, para mim tem mais graça. Mas se não pode fazer só com as... Uma coisa mais simples, mais básica, com outro tipo de inspiração. Mais giro, um desafiozinho, para também termos ali aquela vontadezinha de acabar as coisas. E então, aqui está, aqui esta parte. Como é que eu costumo fazer? Normalmente, pego e junto as duas. Imagina, tenho aqui as duas peças. Elas têm a que estar todas muito alinhadas. Pronto. E vou... Vais lixar a peça que cortámos agora. Isto, pois, é um trabalho também com um bocadinho de paciência. E este é o trabalho. Com tempo, lá está. Pronto. Temos esta parte da lixadeira, mas ainda temos aqui as grosas, que também são dois... As grosas, para mim, fazem-me sempre falta para todos os meus trabalhos. E a grosa é uma coisa que... Portanto, ela tem uma... Esta é daquelas grossas, portanto... Logo, isto vai-me ajudar aqui a dar a forma, pois a lixa acaba de... Porque existem vários tipos de grossas, Margarida. Ah. Portanto, há também umas mais finas, é com mais lixas. Portanto, vai das mais fininhas para as mais grossas. É mais ou menos como a lixa, só que... E para esta irregularidade, se estão grandes a madeira, será mais adequada a uma grosa... Depois a lixa vai fazer a parte final. Portanto, na grosa, nós aqui vamos seguindo. E temos uma que eu trouxe, que é esta, a redonda. O que é que esta nos faz? Nestas partes que baixa, ela ajuda-nos a fazer ali o encaixe. Ali naqueles cantinhos. Vou mostrar a grosa, mais grossa, que começaste por utilizar. E depois esta, que é a redonda. Que dá mais para aquelas partes das ondinhas. Naquelas partes das ondinhas, não é? Portanto, esta parte é importante termos alguma paciência, porque é a parte que vai, digamos, finalizar o nosso trabalho com mais perfeição. Claro. Não ficar assim. Portanto, aqui temos que, depois do corte, perder algum tempo nesta parte de lixar tudo e ficar tudo como deve ser. Para ter aliadinho. Sim. Eu naquele já fiz essa parte toda. Aqui já fiz em algumas partes que já se nota. E depois, é muito fácil. Nós podemos fazer com uma lixa manual também. Se a pessoa não tiver uma lixadeira em casa, pode ir comprar. Porque acho que é algo que dá sempre muito jeito de termos na nossa oficina de casa. Sim. Mas se não, é assim. Temos uma lixa e com a mão fazemos a mesma coisa. Custa um bocadinho mais. Custa num trabalho mais rigoroso. É assim. Se a pessoa quiser, olha, é só, é perto de algum tempo, mas fica na mesma... Sim. Ótimo. Dá o mesmo efeito. Dá o mesmo efeito. É claro que estamos a falar de uma lixadeira elétrica, que eu vou usar agora. Podemos até mostrar um exemplo. Vou usar agora, que é uma lixadeira que leva-nos o trabalho muito mais rápido, não é? Se for um trabalho grande... E acaba por ser uma ferramenta até bastante... Aqui, eu usei estas lixas que vêm numa folha, que são ótimas. Eu cortei e já tenho aqui, portanto, pronta. E uma vez mais, também tivemos atenção ao grão destas lixas. Esta, por exemplo, é a grão 80. Esta é a 80, portanto, é a que eu vou usar aqui. Fica logo com um acabamento diferente. Pronto. Esta é... Eu, depois de ter o tabuleiro todo montado, eu vou pegar nesta lixa e vou... Tudo que é arestas, vou quebrar as arestas. Portanto, dá um ar mais... A madeira não fica tão pontiaguda, fica mais redondinha. Dá um ar também melhor ao acabamento. E isso é tudo um trabalho final, já com paciência, já tudo montadinho. Sim, com os últimos retoques, pronto. Este projeto é um projeto que não é muito difícil, mas temos aqui alguns passos... É mesmo dar também algum tempo. Sim, temos que ir fazendo. Não é para fazer numa hora e acabar, mas é num dia, faz perfeitamente. Com os passos todos, consegue fazer este projeto e servir o seu chazinho, o seu cafezinho. Nos parece um projeto fantástico para se fazer durante uma tarde e até mesmo em família e tudo. Em família, como quiser. É algo super interessante. O tico-tico é importante aqui. Para este, se quisermos fazer realmente uma forma, é importante. A lixadeira também é importante, se não temos as lixas e lixamos à mão. A seguir, o que é que nós temos mais? Temos só que usar... Não vou usar nem pregos, nem parafusos. Vou usar umas cavilhas de madeira. Pronto. Porque eu acho que este é um projeto... Pronto, as cavilhas são estas. Elça, há uma perfuração que eu vou ter que fazer para depois introduzir as cavilhas. As cavilhas. Que vou usar cola branca. Lá está a cola branca, aqui vai ser outra vez necessário. E as cavilhas só de madeira. Portanto, não vou usar mais nada para fixar o tabuleiro. Cola branca e cavilhas. E depois, das cavilhas, estarem todas e com a cola. Depois eu vou exemplificar como é que temos que fazer isto. Tem que ser um passo a passo. Que é depois, com estes grampos, apertar o tabuleiro. E ele fica a secar com as colas. Portanto, depois fica perfeito. Marina, diz-me uma coisa. Como já fizemos tantos passos importantes até este momento, podemos fazer uma pequena revisão do início até agora, para quem está a acompanhar lá em casa. Sim, sim. Fazer assim um pequeno lembrete de como começámos. Exatamente. Já fizemos tanta coisa importante. Começar, primeiro de tudo, é ir comprar as madeiras. Ou ter as madeiras em casa e aproveitar. Usar madeiras que sobraram. Depois é realmente fazer o tamanho que nós desejamos do nosso tabuleiro e fazer os cortes que nós... E primeiro o corte que temos que fazer é a base. Exatamente. Porque depois da base nós vamos juntar esta e vamos perceber exatamente qual é o fim, qual é a medida certa. A medida dos topos e das laterais tu fazes consoante a escolha da medida da base. A base é a principal. Exatamente. Depois fazemos estes cortes todos direitinhos porque ela realmente tem que juntar e ficar ao mesmo nível. Exatamente. Portanto, a mesma medida da base será laterais e topos. A base é importante para isso. Pronto. Isto é o nosso tabuleiro. Fazemos as bases, fazemos os cortes, conforme o gosto da pessoa. Fazemos o desenho que quisermos, uma coisa simples, isto é umas ondas. Depois podem arriscar um bocadinho mais, como a Margarida, que tenta sempre dar um toque mais especial. Mas para mim acho que isto dá um toque e é o que vê. Depois faz-se então o corte com muito cuidado com o tico-tico. Exatamente. Portanto, este é o passo mais complicado, digamos, daqui do nosso projeto. E depois passamos então à parte de aprumar um bocadinho as madeiras. Portanto, que é lixar, é de águas grosas, é fazer o tratamento. Temos uma perguntinha, Margarida. Então, diga-me. O tabuleiro só pode ser feito com papel? Podemos usar outros materiais? Quais? É assim, nós temos madeira, estamos a trabalhar com madeiras. A partir daí podemos fazer tudo o que nós quisermos, porque as madeiras é uma matéria que recebe tudo. Se eu quiser fazer uma pintura decorativa aqui faço, se eu quero fazer um DKP, se eu posso dar uma velatura só, simplesmente, e ficar num tom de madeira, posso usar peças e colar aqui embaixo, também fica giro. Pois é, imaginação, há imensas coisas. Depois agora vai muito a criatividade. Há imensas coisas. E acho que depois de se fazer o primeiro, surgem logo imensas ideias para os próximos. De maneira que é assim, o principal é a construção realmente da peça, que ela fique toda estruturalmente segura e depois a decoração é o que a pessoa quiser. É o gosto de cada um. Pode pôr tecido, pode pôr vidro por cima do tecido. Pode ficar muito bonito também. Há imensas coisas. Então, Elsa, eu estava aqui a falar das cavilhas. Portanto, as cavilhas é o que eu vou usar agora para fixar o meu tabuleiro. Exatamente. E então, como é que eu vou fazer isto? Eu vou fazer aqui uma marcação. Portanto, eu tenho, eu vou tirar isto para se ver. Eu tenho aqui a espessura, portanto, da minha base e esta. Portanto, eu com um lápis vou marcar. E esta é a minha marcação, onde eu vou ter, para ver onde é que eu vou fazer a minha furação com uma broca, para depois ajustar à base. E fazer a furação dos dois lados. Ou seja, esta cavilha, esta não é daqui, vai ter que, eu tenho esta furação já feita. Esta cavilha vai entrar aqui e vai ter... E vai passar a entrar e sair. Sim. Pronto. Ela vai entrar. Existe alguma medida em concreto para as cavilhas? Para as cavilhas furos, para as cavilhas? Sim. As cavilhas, o que é que eu fiz? Eu tenho que ver, quando eu estou a trabalhar com uma espessura de madeira, tenho que ver que tipo de cavilhas é que eu vou colocar, porque há cavilhas muito mais largas e eu não posso pôr muito mais largas cavilhas aqui, com esta pequena espessura, que eu vou mostrar, que eu tenho aqui. Exatamente. Portanto, eu tenho que trabalhar com uma cavilha pequenina, porque se eu for fazer um buraco muito grande, acabo... Sim, acaba até por ser maior mesmo. Estrago. Portanto, é só essa a preocupação, porque se for uma base mais larga, pode-se usar umas cavilhas mais largas. E até nem se usar tantas cavilhas. Eu é que sou sempre com medo que... Nós temos uma pergunta relativamente às cavilhas, à utilização das cavilhas. Então, para além das cavilhas, podemos usar parafusos para ficar mais resistente? É assim, eu optei mesmo não usar parafusos. Porquê? Porque eu acho que com madeira, com madeira, liga mais do que estarmos a pôr parafusos. Porque os parafusos, eu podia pôr parafusos, mas tinha que rebater e esconder os parafusos, porque senão fica feio estarmos a ver os parafusos a aparecer. As cavilhas acabam por dar até um toque mais na flágua. As cavilhas, eu vou colocar, e daqui a um bocadinho vou exemplificar quando estiver a fechar. Quando eu colocar a cavilha e vou pôr cola branca, a cavilha fica completamente fechada. E depois com uma massa com betume, que vamos já seguir falar, eu vou tapar e depois de lixar e pintar, não vejo nada. Fica super natural. E fica tão resistente ao mais do que os parafusos. Sim, porque é madeira com madeira. Portanto, acaba por ser melhor. E pronto, então eu já fiz a furação. Esta furação é importante que seja feita toda igual. Portanto, quando nós estamos a fazer a furação, eu vou juntar as duas e furo logo as duas ao mesmo tempo. Imagina, tenho esta aqui. Quando eu faço esta furação, eu junto logo as duas cavilhas e elas ficam todas furadas ao mesmo nível. Diz-me uma coisa, Margarida. Qual é o tamanho mais apropriado da broca? Esta broca é de 3 milímetros. Portanto, esta broca, quando eu fui comprar estas cavilhas, no pacote, vem dizer qual é a broca que nós precisamos. Portanto, nem temos que ter esse problema porque quando nós chegarmos lá, está lá escrito que precisamos de usar a broca. Então, eu vou e compro a broca que é preciso, porque imagina, se for uma broca muito larga, a cavilha depois entra e não faz nada do que tem que fazer. Ainda bem, esta informação também já vem logo à partida. Não, é importante, já vem nos assórios, portanto, nas cavilhas já vem a broca. Então, eu fiz a furação toda e esta furação tem que ser, então, ela por ela toda, porque é aqui que vai entrar as cavilhas com a cola. E esta vai ser o fecho do, portanto, do tabuleiro, do nosso tabuleiro. E então, vamos lá aqui, há aqui uma parte que ainda não fiz, que é este topo, que é para fazer aqui para vermos, está bem? Sim. Pronto, que agora vou só aqui os meus... Isto é importante. E as cavilhas. E é mais fácil nós começarmos a construir e a meter logo as cavilhas. Isto porquê? Porque nos permite... É isto. Pronto, permite-nos... Ah, aqui já podemos fazer uma coisa que é para adiantar também, que é usar a cola branca. Onde é que está a cola branca, Elsa? A cola... Está aqui. Está aqui. Está aqui. Arrumar isto. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui, vamos então introduzir cola branca cá dentro dos buraquinhos que nós fizemos com a nossa broca. Isto vai ficar mesmo fixo. Exatamente. Ainda vamos pôr aqui um fiozinho de cola. Não tenham medo de pôr cola. Isto porquê? Porque a cola mesmo o excesso, depois com um pano úmido limpa-se. Sai facilmente. Sai facilmente. Pronto. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Eu acho que esta... Acho que eu agarro na base, Margarida. Não, não é esta. É esta aqui. É que isto depois também tem um... É assim. Pronto. Então, eu vou pôr também... Aqui cola. Metemos na base e metemos também nas laterais. Sim. Agora vou aqui. E vou juntar. E aqui... Vou então pegar nas cabilhas. Dá-me aí só o martelo, se a favor. Está aqui... Ah, naí. Pela frente. Está aí. Um martelo. Pronto. Eu vou... Estás a ver? Elas ficam já dentro. E depois que nós com a massa vamos tapar e isto não se vai ver absolutamente nada. E depois com a pintura, muito menos. Quer dizer... Exatamente. Porque ainda temos mais... A pintura das laterais. Continuem a fazer as vossas perguntas. O nosso vídeo ficará também disponível para reverem as vezes que forem necessárias, tanto no canal do YouTube, como também no site da Leora Merlan Portugal. Portanto, não há desculpas para não fazerem isto em casa e não meterem mãos à obra. Não, não há mesmo. Porque depois de feito, vão ver que vão ficar com uma peça super original. E tenho a certeza que dá logo vontade de fazer outras, mas de maneiras diferentes e de decoração diferente. Sim, sim, sim. Pronto. A cola branca pode-se pôr generosamente. E vamos pôr aqui também, cá por dentro. E já temos aqui uma parte do nosso tabuleiro. Já começa a ganhar forma. Já. Tenho que ganhar. Tens o martelo ali, Margarida. Primeiro pôr. Vem. Isto até giro, parece um puzzle. Estamos a montar um puzzle. Começamos a ver a ganhar forma. Pronto. Ficamos logo a vontade de acabar. Ele aqui já tem cola, portanto, suficiente para colar as... E com as cavilhas ele fica completamente seguro, depois de seco, claro. Mas mesmo depois disto, ainda vamos ter que apertá-lo, que eu depois vou passar a explicar. Quanto tempo é que podemos dar para a cola secar, antes de começarmos, por exemplo, a pintura das peças? Umas horas é o suficiente? Sim, convém ficar depois umas horas, umas 4 ou 5 horas já apertado com os grampos, que é para a cola fixar mesmo, secar a cola. Sim. E termos a certeza que, pronto, que o trabalho fica... Depois, mesmo que fique aqui com algumas imperfeições, nós com as massas podemos encher e pronto, e melhorar, não é? Podemos pôr até as cavilhas logo a apontar. E eu depois deixei ali um para fazer a furação, para nós vermos. Pronto, aqui temos. Ele, quando aperta também, provavelmente, pode montar. Ele tem que estar bem... Tem que dar assim mais um ponto de cima. Isto é medidas? Sim, sim. Mas por acaso, acho que até... Nós não temos nenhum paninho aí, esqueci-me. Não temos o nosso paninho. É os direitos. Há sempre alguma coisinha que falta. Não, falta. Mas também não há nada como improvisar. E a Margarida é fantástica. No momento para desenrascar, não há como a Margarida. Portanto... Tem que ser. E depois da montagem, ainda temos... Muito para... Aqui, se não tivermos os furos completamente... Deixe-me ver... Provavelmente, como eu fiz dois diferentes... Poderei estar aqui... É que isto é tipo... É mesmo um puzzle... Se... Exatamente. Isto tem a ser daqui. É. Afinal, a peça tinha a sua razão. É. Agora sim. Se fosse fácil, ele também não tinha pegado a Margarida. Aqui é que está o desafio, não é? Isto... Estas coisas nunca são... Assim... Fáceis, fáceis, mas são giras de fazer, porque depois quando estão prontas... E agora já está a ficar mesmo certinho. Percebemos... Pronto. Alguns não estão a furação toda até ao fundo, que eu deixei também de plástico para mostrar. Sim. Mas, aqui está. Já temos aqui uma parte do nosso tabuleiro. Portanto... Exatamente. E agora temos esta parte. Está super muito bem. Esta parte ainda não foi feita, então a tal furação que eu disse que... Vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Que é o seguinte. Eu já fiz as do topo. São importantes fazer estas. Porque com estas, vamos já alinhar a peça. Portanto, aqui vamos já alinhar a peça e depois vou fazer a furação. Para... Já está aqui uma coisa no chão. Se quiseres, eu liberto-te com um bocadinho. O teu espaço. Para tu conseguires trabalhar à vontade. Aqui eu já tenho isto, pelo menos seguro. Para poder fazer então a furação que eu vou agora fazer com esta broca. Então começamos pelos cantinhos. Foi isso? Sim. Começamos pelos cantinhos, mas eu ainda não fiz a furação toda. E vou fazer furar. Então o que é que já... Eu já tenho a minha primeira... Primeiro furo feito. O que é que eu vou fazer? Vou... Chegar aqui. Ela já está segura. Portanto, está à direita. Eu tenho esta marcação. Aqui, não sei se estás a reparar aqui uma fita. Sim. Isto para quê? Para eu perceber até onde eu posso furar para a cavilha entrar. Para não furar nem de mais. Nem de mais. Nem de menos. São aqueles pequenos truques. Imagina que não tinhas essa marcação, Margarida. O que é que pode acontecer se, por distração, furarmos mais do que o necessário? Pode estragar a peça? Não, nunca estraga. Podemos fazer uma coisa que é pegar em massa. É massa e retificarmos a massa de madeira. Portanto, acaba por... Também tem solução, então. Mas acho que essa dica é fantástica. Tudo tem solução. É só uma questão de perdermos um bocadinho mais de tempo ou não com as coisas. Mas tudo tem uma solução. Acho que há uma boa dica lá para casa. Que assim a medida é mais certa e perdemos menos tempo. Eu já tinha as cavilhas mesmo à conta e que já me caiu por aí uma ou duas. Pronto. Se der mais jeito. Faz aqui mais uma. Fazermos isto. Não sei. Se há mais alguma aqui espalhada na nossa mesa de trabalho. Acho que não. Há aqui mais uma. E tens esta também, Margarida. E agora vou fazer mais este furo. Aqui temos que usar sempre uma broca de madeira. Sim. Pronto. Porque... Madeira. E sabes-nos dizer assim mais ou menos a medida que tu colocaste aqui a tua fitinha azul para te guiares? Mais ou menos... Ah, porque eu peguei no tamanho de uma broca. Ok. E fizeste exatamente essa marcação. E vi mais ou menos onde é que ela chega. Isto depois como vai levar cola... Agora temos aqui para retificar estas aqui. Que eu vou fazer uma coisa. Aqui é importante quando nós... As madeiras às vezes não são sempre muito direitas. E nós deparamos quando vamos comprar as madeiras. Ou se dizemos madeiras mesmo antigas. Então o que é que faz? Aqui é importante também termos então os grampos. E fazer o quê? Fazer o tal aperto. Que eu falei há um bocado. Que vai ajudar a alinhar as madeiras. Portanto ela aqui está presa. Portanto aqui esta peça já está presa. As colas também vão ficar apertadas. A madeira apertada. E é assim que elas vão ter que secar depois. Quando nós tivermos o nosso... E devemos usar outro grampo. Mas no sentido contrário. Por exemplo daqui para o outro lado. O ideal é usarmos... Se tivermos quatro grampos é o ideal. Porque usamos dois topos. Pois assim, fixa-se todos os pontos. Se não, também podemos usar dois assim. E depois tiramos e usamos ao contrário. Convém é que sejam grampos que... Passem de um lado ao outro. À peça. Portanto para poder apertar. Então a escolha dos grampos também tem que ter isso em consideração. O tamanho, a medida de... Sim. É assim. Devemos ter grampos grandes e pequenos. Porque... Depois conseguimos ajustar com segurança. Dá para os trabalhos grandes e pequenos. Eu vou furar aqui mais um bocadinho. E depois tudo que ficar... Sempre este pózinho. Aqui é a tua... As tuas leixas. Pronto. Temos aqui... Recapitulando... Sim. É bom fazermos assim este ponto. O importante é realmente os cortes com segurança. Exatamente. O importante também é depois ajustarmos as madeiras todas para que elas batam certo. e fazermos a furação para as cavilhas com a cola fazer... Digamos que é a estrutura toda do... Do nosso tabuleiro. Sim. Está agora no aperto dele, não é? Porque não vamos pegar nas asas e... Mas não cai. Porque as cavilhas entram... As cavilhas entram entre esta espessura e a espessura da base. Sim. Portanto fica mesmo seguro. Nunca mais sai daqui. Mas é importante também fazermos este trabalho com os grampos. Exatamente. Este trabalho é importantíssimo fazer. Depois a partir daqui... Temos muito trabalho em lixar e aperfeiçoar. Para deixar a madeira toda direitinha. Eu tinha falado há um bocado que era importante... Nós temos sempre aqui as nossas madeiras... Sempre que eu estou a estar mais afiadinho. Usar então a lixadeira e lixarmos aqui estas partes todas laterais Para ficarem mais arredondadas. Portanto acaba por dar depois um final muito mais bonito. Como tu vês ali aquele tabuleiro que eu fiz. Agora há uma coisa importante aqui. Dele depois estar apertado. Pode ficar com umas folgazinhas entre o papel. E o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que fechá-las porque depois fica mal ver-se aquilo. Sim. Então podemos usar... Há aqui duas massas. Esta é uma massa de madeira. Que é ótima para pequenas fissuras. Portanto nós colocamos... Eu não vou colocar porque este ainda vai ter outro trabalho. Mas colocamos aqui nesta lateral toda. E com o dedo passamos. E vai preencher? E preenche logo estes espaços. Porque isto é mesmo para madeira. Portanto fica tudo fechadinho. Sim. Ou seja, depois fica perfeito. Tu se olhares para aquilo não vês ali abertura nenhuma. Exatamente. Isto também é importante. Esse final. Portanto fechar todos os espaços. E que sejam laterais. Tudo que é espaços que não estão completamente unidos. Porque nós estamos a fazer uma coisa manual. Não bate ali tudo muito direitinho. Pode sair um bocadinho. E é importante usarmos então esta massa que é ótima. Eu aqui... Já tinha dito. Temos então aqui os nossos buraquinhos. Como tu vês as cavilhas entraram. Sim. E então vou usar uma massa... Para disfarçarmos... Não, para tapar mesmo. Para tapar. Para tapar. Portanto é uma massa que... Foi demais. Eu tenho aí uma espatulazinha. Tens esta. Não, tenho esta. E vou usar esta porque não tenho cá outra. Portanto. Vou passar aqui. Portanto, ou seja... Ela fica tapada. Sim. Estás a ver? Sim, sim. Portanto. Ela fica tapada. Vai secar. Depois de secar eu vou dar a lixa. Não é? Porque a lixa é a última coisa. Antes da pintura ele tem que estar todo bem lixadinho. E esta parte é importante. Já tinha referido há um bocado. Sim, sim. Porque é a parte realmente que nos vai dar depois... Só lixamos depois desta massa secar. Pronto. É, Margarida? Exatamente. Temos que deixar esta massa secada. E passamos uma lixa. É de secagem rápida? É relativamente rápida, pronto. Mas temos que esperar pelo menos meia hora. Para que ela seque. E para podermos passar uma lixa e ficar realmente... Com a peça pronta para depois começarmos na parte final. Sim. Pronto. A parte final. Exatamente. A parte final é a pintura. E é realmente aquela situação que eu falei. Que é dar verniz na base para proteger a nossa base de papel. Eu usei aqui no tabuleiro que eu já fiz. Usei esta tinta muito gira. Este verde. Da Luxem. É muito bonito. Essa tinta é muito bonita. É. Como podem ver. É um ponto grande. Vamos lá para a casa. É uma que se querem seguir a nossa sugestão à risca. É esta a cor que nós vamos utilizar. Mas também há toda uma variedade de cores. A cor depois é ao gosto. Exatamente. O papel de parede é ao gosto. A decoração é todo ao gosto. Isto é uma tinta aquosa para madeira. Portanto, está. Se nós quisermos fazer só isto como acabamento. Se quisermos dar um acabamento ainda mais para limpezas. É dar um verniz. Que é um verniz também aquoso mate. Que não é este. Mas pronto. Mas é um verniz mate. É em color. Este é em color. Pronto. Este dá para papel. E dá para madeira. Este tanto podemos usar o verniz. Tanto podemos, desde que seja aquoso, tanto podemos usar na madeira como no papel. Portanto, é feita a pintura. Eu posso... É a reta final, não é, Margarida? É a reta final. No fundo, é depois da construção. Depois de apertar bem o tabuleiro. De esperarmos o tempo dele colar bem. Temos então a parte final, que é esta. Depois de lixarmos tudo. Depois de lixarmos tudo. Temos então a pintura. Vou só dar aqui uma pincelada. Só para dar aqui um bocadinho de cor. Embora este tabuleiro, como deves calcular, vai outra vez ser todo desmontado. E ser terminado com o tempo que tem que ser, não é? Isto é um bocadinho para só dar a ideia. Lá em casa. Lá em casa. A inspiração e as dicas. Não é assim tão difícil. Não. Esta é uma tinta. Podemos usar. É muito bonito esta cor. É. Temos então a tinta. Ela foi buscar um bocadinho o tom do papel. Também é importante. Não é? E então. Aqui vou eu. Pincelar um bocadinho. Ela está diretamente. À madeira. Poderia dar um primário. Mas não é necessário. Porquê? Porque eu depois de pintar. A Elsa ainda vou-lhe fazer um DKP. Vou retirar um bocadinho da tinta. Para dar assim um ar mais charmoso. E depois vou finalizar com uma cera. Pode ser com uma cera com cor. Pode ser só com cera. Só com cera. Portanto. E acaba por dar um acabamento muito giro. Temos uma pergunta ainda sobre a aplicação da massa. Margarida. Dá para limpar bem o restinho de massa? Por exemplo. Como colocámos um bocadinho de massa a mais. Sim. Aquela que sobra. Depois sai com facilidade. Dá. Logo na hora. Temos um pano. Um pano sempre com água e retiramos logo o excesso. Seja de cola, seja de massas ou de tinta. Temos que limpar logo se sujarmos. As massas convém retirar logo porque são coisas que depois ficam um bocadinho mais duras. Ou sai com uma lixazinha. Sim. Ou se for logo no momento com o paninho. Se for no momento com o pano úmido sai. Sai. Sai facilmente. E também ia dizer uma coisa. Ele não está ainda apertado como deve ser. Nem está ainda pronto. Mas estas pequenas junções não vai ficar tão... Porque ainda não está apertado como deve ser. Mas fica sempre um bocadinho. Eu aconselho sempre aí, então, por colocar a massa e fechar completamente. Porque depois quando nós pintamos, tu olhas para ali e não fez. Fica muito mais certo. Fica super perfeito. Esta parte eu acho também, considero que seja importante no sentido de que é a parte final. É a parte que leva algum tempo, mas também é aquela que já estamos ali relaxadas a pintar, a pôr a massa. Portanto, já é divertido. Já não é tão stress como estar a cortar e com medo. Não tenham medo. A parte do corte, acho que dá-lhe um ar muito giro. E acaba por ser muito importante também mexermos um bocadinho com aquilo que não estamos habituados. Sim, acabamos por nos desafiar e sair da zona de conforto. O tico-tico ajuda imenso em todos os trabalhos. E quem gosta de bricolares, quem gosta de fazer coisas, percebe que ter uma coisa aqui e outra que ajude ao trabalho é sempre bom. Com cuidado. Com muito cuidado. E vamos finalizando, não é Margarida? Vamos. Já estamos mesmo nos últimos minutos. Pronto, isto é só para deixar aqui um bocadinho de cor. Só para perceberem, eu depois vou ter que lixá-lo outra vez toda e acabá-lo. Lá está, é preciso outro tempo. Aqui é para darmos a ideia, as dicas, os conselhos de como é que podem ter estes resultados. E ajudar a criar aquela vontade de fazer coisas. Porque às vezes nós pensamos que aquilo é tão difícil. Não, é pensarmos um bocadinho. E é preciso coisas muito complicadas, materiais muito complicados. Nós até damos as referências dos materiais certinhos que podem utilizá-los. Portanto, facilitamos muito a vida dos nossos clientes, não é? E no Leroy Merlan tem tudo, por isso. Muita variedade, exatamente. Muita variedade, é só escolher. Tem papel de parede. As tintas. Tem tintas, tudo. Portanto, isso nesse aspecto é maravilhoso. Margarida, relativamente aos puxadores. Ah, pois é. Então, essa é a parte principal. Pois é. Como é que vamos segurar a nossa bandeja, não é? Faltava aqui qualquer coisinha. Os puxadores. É assim, os puxadores, lá está. É outra coisa que também podemos ter imensas ideias. Podemos usar umas cordas grossas, giras. Fica muito certo também. Podemos usar uns puxadores antigos que temos lá em casa. Eu, então, na minha oficina, tenho imensos móveis antigos que aproveito tudo. Podemos aproveitar. Podemos aproveitar. Fica muito original. Então, mas eu fui contigo às compras do Leroy Merlan. E tivemos muita dificuldade em escolher, confesso. E ficamos logo apaixonadas as duas por este. E realmente, ficou muito giro. Não sei se dá para ver ali naquela peça que já está feita. Sim. Estes são os puxadores de pele. São giríssimos. Que eu acho que são mesmo muito giros. Eles são aparafusados aqui na peça. Vamos apontar ali para aquele lado. Então, depois de ter a minha peça pronta, o que é que eu vou fazer? Vou achar aqui o meio. Ok. E vou... Vou achar o meio aqui. E vou fazer, então, dois furosinhos com uma broca muito fininha. Que é uma broca de... Acho que... Deixa-me ver se eu consigo ver isto. Mas acho que é um e meio. Não consigo ver. Mas acho que está lá. Acho que o colocamos lá na... Nós estamos no final, exatamente. É isso mesmo, Mariana. Mas vamos dizer depois. Sim, sim. Qual é que é a medida exata? Porque tem que ser... Lá está. É a mesma coisa. Ele tem um parafuso. E a broca tem que ser equivalente ao parafuso. Eu penso que até no... Não sei se no puxador também não vem. Sim. Aqui o tamanho da broca. Por acaso... Vem, vem. Não, não vem. Pronto, não vem. Nós também colocamos as medidas todas certinhas. Então, vou fazer, então, a furação. Depois de estar pronto. Esta é a parte final mesmo. Já tenho tudo pronto. E antes de pintar faço isto. Mas só ponho o puxador no final de tudo. Quando a peça já está toda seca. Porque senão vamos estragar o puxador, não é? Ele é de pele. Então, vamos achar aqui o meio. E vamos colocar este puxador. Que ele vai ficar assim. Pronto. Vai entrar um parafuso. Que vai entrar daqui para aqui. E depois entra no puxador. Pronto. Damos aqui um arzinho assim mais inclinado. Mas o puxador também é assim, Elsa. É como eu te digo. Podes aproveitar mil e umas ideias de puxadores. Portanto, pode ser mesmo com cordas. Também fica giro. Como disse há um bocado. Sim, deve ficar muito bonito também. Este aqui é muito bonito. Acho que lhe deu uma graça ao nosso tabuleiro romântico. E pronto. E depois disto tudo. Espero que faça um bom uso dele. Sim. E que sirvam bons pequenos almoços. Demos imensas dicas. Acho que sim. Acho que vai ser super útil. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Margarida. Para quem está a assistir. Porque realmente tem ajudado a criar alguma vontade de alguém participar e fazer... Agora para surpreenderem no dia dos namorados. Por exemplo. Para também terem um acessório lá em casa personalizado. Que dá sempre jeito para servir o chazinho, um café. Portanto, eu acho que é uma peça que todas as casas precisam. E tendo uma feita por nós, acho que é muito mais graça, não é? Exatamente. Pelo menos eu acho. Sem dúvida nenhuma. E pronto. E acho que tendo em conta todo este trabalho, é só mãos à obra. Claro que sim. Muito obrigada, Margarida. Mais uma vez. Foi um trabalho fantástico. Já estamos super habituados a trabalhar contigo. E temos sempre este resultado brutal que nos apetece logo começar a meter as mãos à obra. Obrigada. Portanto, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a todos os que estiveram a acompanhar-nos e todas as dúvidas que colocaram. Toda a vossa participação. Podem rever o vídeo novamente, às vezes que quiserem, que está disponível no canal do YouTube e também no site Lelha Merlã Portugal. Relembro que temos o nosso próximo workshop live streaming no dia 19 de Fevereiro, às 15 horas. Faço aquela fotagem das minhas portas e janelas. Portanto, tenho a certeza que vão aprender bastante. Estejam atentos. Obrigada por terem participado e até à uma próxima. Obrigada por terem participado. Obrigada por terem participado. Obrigada. 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 Obrigada.